E é, rapaz não salva, não salva, não salva, não salva, não salva, não salva, ele, rapaz não salva, ele, vou te ensinar, ensina o nojento, faz um greve desse aí, oxi, é estranho isso aqui, é estranho isso aqui. De novo, vai a Rets, bom, 60, vou ver aqui onde é que a caixa vai responder, ó. Xiga linda, olha o soltero aqui, ó, espaço danado aqui, cadê a bateria mesmo? Eu quero saber onde é que tem a bateria, mas eu vou adivinhar. Que lá é na, tô vendo, ó lá, ó, deve ser 2 de 200. Tá 163. 4 módulos. O que é que tem em 163? Tem o que em 163? Resumindo, o gráfico tá com o quê? Trabalhando, fora do que ia pra dar, agora eu vou subir pra 32, o pinto da caixa, ó. Vou baixar pra 63, onde tava, ó. Olha essa caixa aqui, é pequena, ó. É 2 baterias. Aqui, ó. 200 de usina. Rapaz, é só a usina aqui que os caras usam. Tu viu? Os 3 módulos, os 3 som. Ó o painel de LED ali. Bonito, né? Ó o módulo aí, ó, uns 5.000 no grave. 5.000 Vulcan no grave. 1.200. 1.200. Calma aí, vamos ver. Tem um H3.000 ali, deve ser por médio. Vamos ver, eu acho que é. H3.000. Tem um 1.200 aqui, deve ser pras cornetas. É pras cornetas, porque ele tá aqui com muita saída RCA. Agora deu certo a caixa. E um 1.600. Em brilho, ó. Quantas cornetas é mesmo? 4. 4 cornetas no 1.600. Pronto. Descobri, aqui é da corneta, ó. Eu acho que eu tô certo. 1.000 cornetas, grave, médio. Rapaz, será que aqui é oito? É sexta aí, né? Deve ter, ó, aqui a ligação, ó. Deve ter três TIs aqui, três TIs ali. É brilho de lá, brilho de aqui. Só que é brilho, né, vocês? Sabe o que é brilho? Isso aqui é brilho, ó, essa ligação. Quem é que sabe brilho aí, comenta aí. Ele é outro médio. E a mulher tá dançando ali, menino. Tchau. Hã? E é ligeira. Três e novembro. Ô cachorro, sai daí, garoto. Vamos sentar ali perto do roqueiro. Tomar cerveja aqui. Bora, bora. Tava nem esperando. É não, depois o cara tomar um, comer um peixinho, a cervejinha gelada é boa. Tá muito quente, pô. Tá quente a cerveja? Não. Tô. Tô. Tô gelando. Tá gelada. Olha os médios lá, a frequência. A cachorra birrou, birrou e subiu, ó. Não dá o que eu falei, ela desceu. É, moça, aqui tem que ter o gelo, né? Tá quente. É, moça, aqui tem que ter o gelo. Ah, saiu da potência. Ah, saiu do que a estrutura da caixa tem pra ele. Porque tem que ter a potência de ressonância dele também, né, não? Pode ser menos nem demais. Tem que ser no padrão pra tocar bonito. Olha aí, galera. A aula aí. Explicação doida. Não, meus clientes, eles aprendem a mexer. Eu não ensino muito a questão de corra pra ir regulando. Tem que ter que ensinar, pô, pra pegar mais. Já quer saber regular. Eu digo, não, ele tá querendo saber demais. Por que, pô? Eu tenho que te ensinar que uma hora é meu. A aula aí, meu, tá regulando dele ali, ó. De novo? De novo? Esse só foi regulador tonte, só. Pois é. De novo. Que diabo que tu quer? Ele foi regulador tonte. De noite. E tu não regula o meu toda hora que tu vê? Não, eu falei que tava regulando mesmo. Toda vez que vem o meu som regula. Quer falar do som do cara? Tô regulando mesmo. Tá entrando a diferença, já. Isso é um pouco que é. Eu falei, não, é pro meu que tá bom. Tá bom. Eu falei, não, é pro meu que tá bom. Eu falei, não, é pro meu que tá bom. Can we, can we surrender 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 Can we surrender Can we, can we surrender 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 Can we surrender